As coisas vulgaras que na vida não deixam saudar São as lembranças que doem e fazem isso rir A gente que fica na história da história da Xê E outras de quem nem o nome vamos ouvir São emoções que dão vida à saudade que trago Aquelas que tive contigo e acabei por perder Há dias que marca a minha alma e a vida da Xê E aquele que tu me deixaste não posso esquecer A chuva amulhava meu rosto gelado e cansado As ruas da cidade tinha, já eu verdurei Ai, ai, meu chute, nossa pedida gritava a cidade Que fogo do amor sobre chuva instantes morrerá A chuva ouviu e calou meu segredo a cidade E eis que ela bate no vitro, trazendo-o a saudade Que fogo do amor sobre chuva A chuva amulhava meu rosto gelado e cansado As ruas da cidade tinha, já eu verdurei Ai, 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 meu chute, nossa pedida gritava a cidade Que fogo do amor sobre chuva instantes morrerá A chuva ouviu e calou meu segredo a cidade E eis que ela bate no vitro, trazendo-o a saudade E eis que ela bate no vitro, trazendo-o a saudade As coisas vulgares que na vida não deixam saudar São as lembranças que doem e fazem sorrir A gente que fica na história da história da gente E outras de quem nem o nome dobramos ouvir São emoções que dão vida a saudade que trago Aquelas que tive contigo e acabei por perder A dias que marca a minha alma e a vida a ter E aquele que tu me deixaste não posso esquecer O que tu me deixaste não posso esquecer A chuva amulhava meu rosto gelado e cansado As ruas da cidade tinha, já eu verdurei Ai ai meu jovem te dá Ai ai meu juro de nossa pedida gritava a cidade Que fogo do amor sobre chuva instantes morrerá A chuva ouviu e calou meu segredo a cidade E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade A chuva ouviu e calou meu segredo A chuva ouviu e calou meu segredo A chuva ouviu e calou meu segredo a cidade E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade A chuva ouviu e calou meu segredo a saudade